Meus amigos, obrigado aí pela presença de todos, obrigado aí a todos que nos assistiram. Esse mês de novembro inteiro nós vamos continuar com as nossas lives aqui, temos vários convidados aí para que façam parte com a gente. Cada convidado desse vai ajudar a gente a entender um pouquinho essa metodologia do dashboard do marketing e vai ser um prazer ter vocês aqui. Se vocês gostaram do que vocês ouviram hoje com João Casario Neto e a gente trocou essa ideia aqui falando um pouquinho de pessoas, eu gostaria que vocês comentassem com as pessoas, trouxessem mais pessoas para assistirem a gente, para prestigiar nossos convidados, mas mesmo assim a gente transmitiu hoje aqui no YouTube, no Facebook e no LinkedIn e a gente vai estar trazendo mais conteúdo o mês inteiro para vocês aí, sempre mais ou menos nesse horário, meio-dia, algumas pessoas têm outros horários, mas se vocês buscarem, eu vou deixar embaixo desse vídeo aqui um link para que vocês acessem a nossa página e vocês possam ser alertados das próximas lives que a gente vai fazer. Então, até amanhã, a gente vai falar com o Gustavo Lucas amanhã, meio-dia e eu espero vocês, beleza? Você falou com o Márcio Canto e com o João Casario hoje para a gente poder entender um pouquinho mais dessa metodologia que a gente está desenvolvendo aqui, que a gente está passando para vocês. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pela audiência, vamos juntos. Um abraço, seja feliz, sucesso! 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 Obrigado.